Música Desenhos em aquarela, livros e fotografias que propõem uma reflexão sobre o universo da Caatinga. Esses objetos de arte fazem parte da exposição Laboratório Caatinga, que está disponível no hall do prédio da Reitoria da Univasc em Petrolina. A mostra é uma realização da Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias da instituição e é sobre esse assunto que nós vamos bater um papo agora com a estudante de Arte Visuais, Tassila Oliveira, que também é uma das expositoras. Olá, Tassila, seja bem-vinda à TV Caatinga. Primeiro, conta pra gente como surgiu essa ideia de uma exposição que falasse sobre a Caatinga, mas que trouxesse a proposta de um olhar poético para a Caatinga. Bom dia, olá. É o seguinte, nós três, as artistas envolvidas na exposição, já tratávamos sobre a Caatinga anteriormente. A gente tem um processo, vários dos nossos trabalhos estão envolvidos nesse tema. Aí o nosso professor Edson Macalini, que é o curador dessa exposição, resolveu unir nós três e os nossos trabalhos para montar ela. Explica pra gente como que surgiu esse nome da exposição, visto que nós vemos uma curiosidade tanto na pronúncia quanto na escrita do nome. O Laboratório Caatinga vem exatamente do que o nome já nos mostra, Laboratório. Nós, como artistas visuais, que estamos envolvidos nessa exposição, nós fazemos investigações, nós também fazemos pesquisas. E foi dentro de um laboratório mesmo que nós montamos toda essa exposição acerca da Caatinga, que trata sobre a Caatinga, que tenta trazer uma nova imagem sobre a Caatinga. Como uma das expositoras, o que você destacaria no processo criativo e na visão geral da exposição? O trabalho coletivo é um papel muito importante dentro dessa exposição, porque nós construímos isso juntas. E uma coisa que ficou como grande marco para mim é trazer essa visão nova da Caatinga, porque eu já há bastante tempo pesquiso isso e eu tento demonstrar isso nos meus trabalhos, essa visão poética da Caatinga, que ela também tem potencial imagético nas artes visuais. É um objetivo fundamental, na verdade, da exposição para mim. Obrigada, Tassila, pela sua participação. Lembrando que a visitação é gratuita e está aberta de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde, aqui no prédio da Reitoria da Univasf, em Petrolina. Priscila Souza, para a TV Caatinga. Priscila Souza Priscila Souza Priscila Souza Priscila Souza Priscila Souza